Descubra os bastidores da mais recente edição das Braga Business Fametrips, promovidas pela AEB. Espreite os registros desta viagem, sob o moto, o vinho e o turismo, nas nossas redes sociais. Já no próximo dia 3 de abril, o nosso Salão de Obra acolhe a conferência, programas de compliance e canal de denúncias obrigatórios. Visite o nosso website e garanta já o seu lugar nesta discussão crucial para o sucesso empresarial. Também em abril, no dia 10, o Salão de Obra da AEB acolhe o workshop Protocolo Empresarial Planear e Organizar Eventos de Excelência. Os lugares são limitados. Faça já a sua inscrição no nosso website. Não perca as próximas formações, emprego mais digital, software adequado ao tratamento de imagens, fotografia e imagem digital, gestão e manipulação avançada de aplicações informáticas, fundamentos de cibersegurança e folha de cálculo são algumas das formações já disponíveis no nosso website. Garanta já a sua inscrição. Eu sou Juliana Martins e este foi a Minuta AEB.